A Polícia Militar de Alagoas completa hoje 191 anos e um evento comemorativo ocorre lá agora no Comando-Geral da Corporação. A gente vai pra lá ao vivo com o repórter Bruno Protássio. Bruno, é com você mais uma vez. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Douglas. A gente acompanha a solenidade nesse momento, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, acompanhado do secretário de Segurança Pública do Estado, Flávio Saraiva, e também do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Amorim, terminaram a revista das tropas neste momento, que marca o início das solenidades que vão acontecer ao longo desta manhã aqui na Academia da Polícia Militar, no bairro do Trapiche, em comemoração a 191 anos da instituição da Polícia Militar. A gente vai seguir mostrando a estrutura que foi montada por aqui. As tropas estão perfiladas. Muitos representantes de honra da corporação, representantes como comandantes de diferentes batalhões, coronéis, estão aqui. Foi montada uma estrutura para que seja feita toda a solenidade nesta manhã, comemorando os 191 anos de fundação da Polícia Militar. Desde 1832, trabalhando em prol da segurança dos alagoanos aqui no Estado. Então, neste momento, foi iniciada oficialmente a solenidade depois da revista das tropas que estão aqui, como a gente está mostrando agora nas imagens do repórter cinematográfico Henrique Moura. Neste momento, vai ser também executado o Hino Nacional Brasileiro para marcar a abertura deste momento, em que vão acontecer outros pontos também. Teve formação de tropa, apresentação da banda de música da Polícia Militar, os ritos tradicionais dessas ocasiões festivas aqui da Polícia. Vai ter também a promoção de militares a novos postos e graduações na carreira. A gente segue acompanhando e vamos trazer também mais detalhes ao longo da nossa programação aqui na TV Pajussara. Volto com você, Douglas. Ok, Bruno Protássio, ao vivo, direto do Comando-Geral da Polícia Militar de Alagoas, onde acontece agora, neste momento, a gente acabou de mostrar ao vivo, as comemorações pelos 191 anos da Polícia Militar de Alagoas. Muito obrigado, então. Bruno Protássio, imagens ao vivo da sede do Comando-Geral da Polícia Militar de Alagoas.